Está gravando. Então, bem-vindos aqui à nossa reunião semanal. Hoje é 21 de fevereiro, não é? 2024. E nós vamos agora só fazer aqui a recapitulação da demonstração. Então, língua e fala. Se o senhor remonta aos três passos da sua demonstração. Descrição. Primeiro, dois fatores foram distinguidos no seio do fenómeno total que representa a linguagem. 1. A língua. Longue. 2. A fala. Parole. Subsequente definição de língua. A língua é a linguagem sem a fala. Ela é o conjunto de hábitos linguísticos que permitem ao sujeito compreender e se fazer compreendido. 2. Língua como fenómeno semiológico. Descrição. 2. Como a primeira definição deixa ainda a língua fora da sua realidade social, se torna necessário compreendê-la enquanto fenómeno semiológico. Aqui é apresentado este esquema. Língua, massa, falante. Subsequente definição de língua. Não há língua sem uma massa falante. Pronto. O tal esquema mostra isso. A língua e a massa falante. Embora pareça o contrário, a língua não existe fora do fato social, porque ela é um fenómeno semiológico. A sua natureza social é um dos seus caracteres internos. A sua definição tem, pois, de incluir duas coisas inseparáveis. Língua, longa, e massa, falante, parole, enquanto todo social. 3. Língua no tempo. Descrição. Na segunda definição, a língua é viável, mas não viva. Aí não se levou em conta senão a realidade social, mas não o fato histórico. Subsequente definição de língua. A língua é fruto da ação do tempo que se combina com a ação da força social. O signo pode ser arbitrário, mas isso não faz da língua uma simples convenção modificável ao critério dos interessados. A língua não é livre, porque o tempo dá amplo espaço para que as forças sociais exerçam sobre ela seus efeitos. Com isto se chega ao princípio de continuidade que anula a liberdade. Mas a continuidade implica necessariamente a alteração, o deslocamento mais ou menos considerável das relações entre o significado e o significante. Aqui no esquema, temos língua, a massa falante, que é necessária para a língua, e a ação do tempo na língua. Então, com isso, nós agora já podemos passar para o livro. Nós vemos agora, estamos na página 119 da edição francesa, e nós estamos neste ponto, a dualidade interna ilustrada por exemplos. Pronto, Jorge, mostrando aí, lê todo, a gente lê esta secção toda. Elas nunca são muito grandes, é um pouco, talvez, pode ser cansativo ter que ler alto ainda um pedaço, mas se for preciso fazer algum comentário ou alguma, precisares de pausa, tu avisas, porque agora estou a ver, este ainda é um bocado grande. Mas pronto, a gente vai lendo. No momento em que tu achares que queres parar, precisas de parar, tu avisas. Só um minutinho, qual é o capítulo mesmo? Capítulo 3 da primeira parte. Primeira parte, capítulo 3 e... Linguística estática e linguística evolutiva? Exatamente, e nós agora estamos no ponto 3, a dualidade interna ilustrada por exemplos. Ah, tá. Ok. Pronto. Jorge, quando tu quiseres... Thank you. Parle. Ok. Temo, eu acho quatro, cinco páginas, eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Então, a dualidade interna é ilustrada por exemplos. A posição entre os dois pontos de vista, synchronizados e diachronizados, é absoluta e não sozinha de compreender. Algumas vezes, nós nos mostrarão em qual consiste essa diferença e por que ela é indústível. O latin crispus, ondulé, crêpe, crêpe, a fornido ao francês radical, crêpe, d'où o le verre crêpit, recouvrir de mortier, et des crêpes, enlever de mortier. D'autre part, à un certain moment, on a emprunté, le latin, le mot décréptus, usé par l'âge dont on ignore l'étymologie, et on en a fait décrépire. Or, il est certain qu'aujourd'hui, la masse des sujets parlants établit un rapport entre un mur décrépire et un homme décrépire, bien qu'historiquement, ces deux mots n'aient rien à faire l'un avec l'autre. On parle souvent de la façade décrépite d'une maison. Et c'est un fait statique, puisqu'il s'agit d'un rapport entre deux termes coexistantes dans la langue. Pour qu'il se produise, le cours de certains phénomènes d'évolution a été nécessaire. Il a fallu que Christ arrive à se prononcer crêpes, et qu'à un certain moment, on emprunte un mot nouveau au latin. Ces faits diachroniques, on le voit clairement, n'ont aucun rapport avec le fait statique qu'ils ont produit. Ils sont d'autres différents. Voici un autre exemple, d'une portée tout à fait générale. Un vieux haut allemand, le plus pluriel de Gast, l'autre, fut d'abord Gastie, celui de Ant, Lama, Antie, etc. Plus tard, Septie a produit un Umlaut, c'est-à-dire a eu pour l'effet de changer un A, un E dans la syllabe précédente. A Gastie implique gestie, c'est-à-dire a eu pour l'évolution, mais de Gastie a gestie à un I, à Antie et un Antie. Puis cette I a perdu son timbre de Gastie, Gast, etc. En conséquence, on a aujourd'hui Gast, Guest, Hand, Hand et toute une classe de mots présente la même différence entre le singulier et le pluriel. On fait un peu près semblable ce produit en anglo-saxon. On a eu d'abord Po, Plupier, Pluriel, Foti, Top, Ladon, Pluriel, Topi, Topi, je ne sais pas, Gosse, Loire, Pluriel, Gossi, etc. Puis, par un premier changement, on a dit que celui de l'Umlaut. Précédemment, quand on disait Gast, Gastie, Froti, Foti, le pluriel était marqué. Par la simple adjonction d'un I, Gast, Guest et Foti, Foti, montre un mécanisme nouveau pour marquer le pluriel. Ce mécanisme n'est pas le même dans les deux qu'un viol anglais. Il a seulement opposition du voyage. En allemand, il y en a plus, la présence ou l'absence de la finale E, mais cette différence n'importe pas ici. Les rapports entre un sanglier et son pluriel, quelles qu'en soient les formes, peuvent s'exprimer à chaque moment par un axe horizontal, soit A, époque A, époque B. Les faits, quels qu'ils soient, qui ont provoqué le passage d'une forme à l'autre, seront, au contraire, situés sur un axe vertical, ce qui donne la figure totale. Notre exemple type suggère un bon nombre de réflexions qui rentrent directement dans notre sujet. Le premier, ce fait diachronique n'a nullement pour but de marquer une valeur par un autre signe. Le fait que Gastia donne Gastia, 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 Gastia n'a rien à voir avec le pluriel des substantifs. C'est bien technique, c'est-à-dire que le même omlaut intéresse la réflexion verbale et ainsi de suite. Donc, en fait, diachronique est un événement qui a sa raison d'être en lui-même. Les conséquences synchroniques particulières qui peuvent en découler lui sont complètement étrangères. Ok, il est-à-dire que le parti diachronique est un événement qui a une raison d'être ici même, la mudança. Mais les conséquences synchroniques sont non-toutes à la raison d'être ici. Et en deuxième lieu, ces frais diachroniques n'attendent pas même à changer le système. On n'a pas voulu passer d'un système de rapport à un autre. La modification ne porte pas sur l'agencement, mais sur les éléments agencés. Nous retrouvons ici un principe déjà énoncé. Jamais le système n'est modifié directement. À lui-même, il est immuable. Celles certains éléments sont altérés, sans égard à la solidarité qu'il y lie autour. C'est comme si une des planètes qui gravite autour du Soleil changeait de dimension et de poids. Il se fait isoler, entraînerait des conséquences générales et déplacera l'équilibre du système solaire tout entier. Pour exprimer le pluriel, il faut l'opposition des deux termes. Pour faute faute et faute faite, ce sont deux procédés également possibles. Mais on a passé de l'un à l'autre, pour ainsi dire, sans y toucher. Ce n'est pas l'ensemble qui a été déplacé, ni un système qui en a engendré un autre, mais un élément du premier a été changé. Et cela suffit pour faire naître un autre système. Troisième lieu, cette observation nous fait mieux comprendre les caractères toujours fortuits d'un État. Par opposition à l'idée fausse que nous nous en faisons volontiers, la langue n'est pas un mécanisme créé et agencé en vue des concepts à exprimer. La langue n'est pas un mécanisme créé et agencé en vue des concepts à exprimer. Nous voyons, au contraire, que l'État issu du changement n'était pas destiné à marquer les significations dont il s'emprègne. Un État fortuit est donné. Faute faite, il n'en s'en empare pour lui faire porter la distinction du sanglier et du pluriel. Faute faite n'est pas mieux faite pour ce pacte. Faute faite, faute faite. Chaque état l'esprit s'en souffre dans une matière qu'on est et la vivif. Et la vue qui nous a inspiré par la langue mystique historique est inconnue à la grammaire traditionnelle, qui n'aurait jamais pu l'accueillir, c'est propre méthode. La plupart des philosophes de la langue l'ignorent également. Et cependant rien n'est le plus important au point de vue de la philosophie. Georges, o teu som começou outra vez cortando. Foi? Eu vou cortar aqui o iPhone. É lá, pronto, bem ágil. Valeu. Talvez estivesse, o microfone estivesse no iPhone. É que parece mesmo do hardware, parece qualquer coisa aí, tipo, opa, 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 opa. Uma coisa que não é da internet, mas do hardware. Que estranho. Sim. Agora achas que está bom. Está bom, melhorou. É, agora já, é que parecia que estava a comprimir a fala. Agora está ótimo. É. Melhorou. Melhorou. Pronto, valeu, valeu. Eu acho que é por causa do, depois de, quando eu paro disso, que eu não entendo. Então, a língu não é um mecanismo de criatura. E, cependant, não é mais importante do ponto de vista filosofia. A maioria das filosofias, a línguas, também ignoram. E, cependant, não é mais importante do ponto de vista filosofia. Quatro, o fato. O fato, aparentenação à a série diachronica, são-se ao menos do mesmo ângulo que a série de síncronica? Não há nenhuma forma. Porque nós não temos estabelecido que os mudanços se produzem em exilisência de toda a atenção. Ao contrário, o fato de synchronicidade é sempre significativo. Ele faz sempre apel a dois termos simultâneos. Não é o gesto que exprime o culturio, mas a oposição. Gest, gesto, no fato diachronico, é apenas o inverso. Ele não interessa que um selo termo. E para uma forma nova, o gesto aparece. É preciso que o anciano gastro lhe cède a oportunidade. Vouso ter a mesma disciplina de fezes, também disparaçado. Seria, então, uma empresa de chimia. Na perspectiva diachronica, nós temos um fenômenos que não têm pouco a porta com o sistema. Começou novamente a cortar o som. Voltou. Ele fica não só cortando, mas ele parece que apressa a voz. Isso, exato. Parece que está comprimindo a informação. Pode ser. Pode ser também, é verdade. Pode ser. Se der para dar aí uma ajeitada. O som é bonito. Assim fica difícil de acompanhar. Agora está bom outra vez. Quando vocês querem, está melhor? Está. Acho que vai. Quando começar a variar, você me diga. Está bom. Fazemos isso. Certo. Valeu. Microfone, deixa eu colocar um microfone do computador. Está bom assim? Tá. Esse microfone tem, assim, aquele ruído de fundo, assim. mas o som é até mais alto é como se tivesse um mar é mais alto o chá deve ser o ventilador talvez a verdade estava me esqueci disso aqui não tem ventilador não é? você chega ali no supermercado e tem aquele ventilador ligado só que vento bom, porque é um acondicionado é o ar do acondicionado jogado pelo ventilador aqui em gravatar eu praticamente não uso o ventilador é mais fresquinho é mais fresquinho um pouco onde vai? se você começa a febrir se você começa a corta você no dera no dera l'acent é toujours sur la dernière syllabe à moins que celle-ci l'antepe nul miem par exemplo amicus anima amicus anima amicus anima c'est ça non? anima amicus et anima c'est ça? cette loi évoque des rapports qui n'ont pas la moindre analogie avec la loi française sans doute c'est le même accent en ce sens qu'il est resté au même place dans le mot français il frappe toujours la syllabe qui le portait en latin amicum ami anima ame cependant les deux formules sont différentes dans les deux moments parce que la forme des mots a changé nous savons que tout ce qui était après l'accent ou bien a disparu ou bien s'est réduit à une muelle à la suite de cette altération du mot la position de l'accent n'a plus été la même vis-à-vis de l'ensemble dès lors les sujets parlants conscients de ce nouveau rapport ont mis instinctivement l'accent sur la dernière syllabe même dans les mots d'emprunt transmis par l'écriture facile consult ticket bug grave etc il est évident qu'on n'a pas voulu changer de système appliquer une nouvelle formule puisque dans un mot comme amicum ami l'accent est toujours resté sur la même syllabe mais il s'est antéposé en fait diachronique la place de l'accent s'est trouvée changée sans qu'on y ait touché une loi d'accent comme tout ce qui tient au système linguistique est une disposition de terme un résultat fortuit et involontaire de l'évolution ou de l'accent et n'a pas voulu et n'a pas voulu et n'a pas voulu voici un cas encore plus frappant en paléoslav slovo mot fait à l'instrument sloven au nord slova plus il slova ou génitine plus il slova etc dans cette déclinaison chaque cas a sa désinance jorge jorge agora perturbou total não dá pra entender nenhuma palavra ah i'm so sorry vocês querem querem ir lendo a tradução de repente ou então eu termino aqui não sei se agora o som voltou agora melhorou é tá quase no fim é é um pouco longo mas pronto é tem mais uns 2 ou 3 palavras pequenas aujourd'hui l'ivreel faible b e b je passei en b representant slav de i e u indo-européen ont disparu d'où en tchèque par exemple slovo sloven 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 de même zena fan accusativo singulier zenu nom nominativo pluriel zeni genitivo pluriel zen ici le genitivo sloven a pour a pour exposant zéro on voit donc qu'un signe matériel n'est pas nécessaire pour exprimer une idée la langue peut se contenter de l'opposition de quelque chose avec rien ici par exemple on reconnaît le génitivo pluriel zen simplement à ce qu'il n'est ni zena ni zeno ni aucune des autres formes il semble étrange à première vue qu'une idée aussi particulière que celle du génitivo pluriel ait pris le signe zéro mais c'est justement la preuve que tout vient d'un pur accident la langue est un mécanisme qui constitue à fonctionner malgré les détériorations qu'on lui fait subir tout ceci confirme les principes déjà formulés et que nous résumons comme suit la langue est un système à partir du génial puisque le déo il va faire une raison mais la langue est un système dont toutes les parties peuvent et doivent être considérées dans leur solidarité synchronique les altérations ne faisaient jamais sur le bloc du système mais sur l'un ou l'autre de ces éléments ne peuvent être étudiées qu'en dehors ok les altérations ne se faisant jamais sur le bloc du système mais sur l'un ou l'autre de ces éléments ne peuvent être étudiées qu'en dehors de celui-ci sans doute chaque altération a son contre-coup sur le système mais le fait initial a porté sur un point seulement il n'y a aucune relation interne avec les conséquences qui peuvent t'en décoller pour l'ensemble cette différence de nature entre termes successifs et termes coexistants entre fait partiel et fait touchant le système interdit de faire des ans et des autres la matière d'une seule science jorge alguns fatos nos mostrarão que consiste tal em que consiste tal diferença e porque é irredutível o latim crispus crespo ondulado deu em francês um radical creep de onde vieram os verbos creepi rebocar decrepir meu sotaque minha pronúncia está terrível retirar o reboco por outro lado em certo momento tomou-se emprestada do latim a palavra decreptus gasto pela idade da qual se ignora a etimologia e dela se fez decrepit ora é certo que hoje a massa dos falantes estabelece uma relação entre um mur decrepit e um nome decrepit enquanto historicamente esses dois termos nada tem a ver um com o outro fala-se da fachada decrepit de uma casa é um fato estático pois trata-se de uma relação entre dois termos coexistentes na língua para que tal se produzisse foi necessário o concurso de certos fenômenos de evolução foi preciso que CRISP chegasse a ser pronunciado creep e que a certo momento se tomasse emprestado um novo termo ao latim esses fatos diacrônicos veem-se claramente não tem relação alguma com o fato estático que produziram são de ordem diferentes eis outro exemplo de alcance geral no antigo alto alemão o plural gast hóspede foi inicialmente gast o de hant mão foi hant etc mais tarde esse i produziu uma metafonia isto é teve por efeito mudar a em e na sílaba anterior gast guest hant hant depois esse i perdeu seu timbre donde guest passou a ser guest etc em consequência tem-se hoje gast guest hant hant e uma classe inteira de palavras apresenta a mesma diferença entre o singular e o plural um fato semelhante se produziu no inglês tinha-se a princípio foot pé plural foot top dente plural tof gose pato plural gose etc depois por via de uma primeira transformação fonética a metafonia foot se tornou fit e tinha uma segunda a queda do i final fit fit deu fit desde então foot tem por plural fit top tip gose giz inglês moderno foot fit tooth tiff gose giz anteriormente quando se dizia gast gast foot foot o plural era assinalado pelo simples acréscimo de um i gast gast foot fit mostram um mecanismo novo para assinalar o plural esse mecanismo não é o mesmo nos dois casos no antigo inglês ocorre somente oposição de vogais em alemão existe ademais a presença ou ausência da vogal final i mas essa diferença não importa aqui a relação entre singular e plural seja quais forem as formas podem exprimir-se a cada momento por um eixo horizontal por exemplo de um ponto setinha a outro época a de um ponto a flechinha a outro época b os fatos qualquer que sejam que provocaram a passagem de uma forma a outra serão ao contrário situados no eixo vertical o que dá a figura total então tem uma coesinha mesmo aqui de sincrônico e diacrônico na figura que está sendo apresentada época a e época b a época a deve ser a sincrônica e a setinha para baixo é a diacrônica exato exatamente nosso exemplo tipo sugere bom número de reflexões que entram diretamente em nosso tema primeiro esses fatos diacrônicos de algum modo tem por fim assinalar um valor com outro signo o fato de gasti ter dado gasti gasti gust nada tem a ver com o plural dos substantivos em trage a mesma metafonia afeta a flexão verbal e assim por diante por conseguinte um fato diacrônico que é um acontecimento que tem sua razão de ser em si mesmo as consequências sincrônicas particulares que dele podem derivar são-lhes totalmente estranhas ou seja são dois mecanismos diferentes afetando a a evolução vamos dizer assim das palavras esse segundo esses fatos diacrônicos não tendem sequer alterar o sistema não se quis passar de um sistema de relações para outro a modificação não recai sobre a ordenação e sim sobre os elementos desordenados encontramos aqui um princípio já enunciado o sistema nunca se modifica diretamente em si mesmo é imutável apenas alguns elementos são alterados sem atenção à solidariedade que os liga ao todo é como se eu desculpe é engraçado é engraçado que ele está dizendo agência o ordenamento eu não gostei eu não gostei eu mantive agenciamento 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 é dinâmica isso é a dinâmica é é verdade é a ordenação dá uma ideia de uma sequência atrás da outra né isso sequência mais ordenada é verdade e agenciamento não tem essa ordenação né é deve ter sido uma marra tem assim uns lapsos eu acho que são uns lapsos porque o francês é mais simples é muito boa essa observação parece que é mais fiel aos fatos assim de maneira comum enfim aos fatos não à ideia do autor eu posso interjeitar eu diria aos fatos mesmo à língua é o que a gente observa nós todos observamos isso não é nós as coisas não são ordenadas elas estão a ser agenciadas não é mas só que isso é é uma ideia de dissociar né não faça olha eu vou fazer partilhar alguma coisa com vocês eu acho eu já tive assim uma sacada semiótica muito boa quando a gente vai olhar para as estruturas nós temos uma imensa dificuldade eu penso eu sinto que todos têm uma imensa dificuldade de entender a coisa porque não tem como se relacionar como é que a gente se vai relacionar com um outro sistema não linguístico certo como como e eu vou dizer claro é só lembrar de língua porque a língua é sempre o mais complexo de todos então estamos de boa nós já estamos garantidos nós já habitamos o mais complexo então os outros são mais simples massa tudo o que a gente pensa é a gente é uma língua a gente só tem que ver não é uma estrutura é uma língua é outra língua está bem então puxa porque é que eu digo isto que a Cecília pode fazer isto também se não é uma ideia do seu senhor teste se a ideia foi só do seu senhor pode descartar porque não interessa a nada ele não é ele não é um tipo de cara que está a fazer teoria por fazer ele está de fato a tentar melhor que pode descrever o que se está a passar faz sentido assim teste sim teste teste vamos ver porque você tem a sua língua você pode ser não tenho uma ideia reformada mesmo estou me solvendo a Cecília a Cecília tem uma língua não é uma língua sua não é tem uma língua e dessa vamos dizer dessa secção da língua dessa grande nessa grande esfera da língua a Cecília tem a sua a sua própria não é materna eu digo mas a sua mesma a da própria Cecília a Cecília tem um jeito de falar que é o seu jeito de falar certo esse é o seu ideoleto ideoleto a Cecília tem um ideoleto o Jorge tem um ideoleto eu tenho o meu ideoleto nós somos subsecções da grande língua em função da influência que a Cecília tiver no todo da língua maior será o alcance da sua influência faz sentido assim? pronto 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 então a Cecília tem acesso à língua ela não é um objeto estranho assim ela é de fato um objeto é um objeto de primeira ordem em relação a si porque a Cecília tudo que me for agora mostrar o que vier a me dizer eu vou ter que saber pelo que a Cecília estiver a falar e a Cecília vai estar a falar português não é? isso então estamos os dois a usar a mesma língua a sua versão e a minha versão cada um tem a sua mas estamos os dois a usar a mesma língua a Cecília a Cecília pode portanto no seu laboratório testar o que o Cecília está a dizer se não funcionar joga fora não importa nada não é assim que a gente faz com os livros de ciência ou está em acordo com os fatos ou então a gente manda passear não interessa passou pronto massa ok bom para exprimir o plural é necessária a oposição de dois elementos o fut fut ou fut fet são dois processos igualmente possíveis mas passou-se de um a outro por assim dizer sem percebê-lo não foi o conjunto que se deslocou nem o sistema que engendrou o outro mas um elemento do primeiro mudou e isso basta para fazer surgir outro sistema terceiro essa observação nos faz compreender melhor o caráter sempre fortuna eu acho que você pulou não acho que você pulou a coisa do sol ah pulei foi? eu sim quer que eu volte? sim pode ser porque tem esse exemplo que é bom está aqui não é como se então aqui encontramos né pronto pode ser isso boa eu fiquei com a impressão que eu tinha pulado mesmo encontramos aqui um princípio já obrigado encontramos aqui o princípio já enunciado o sistema nunca se modifica diretamente em si mesmo é imutável apenas alguns elementos são alterados sem atenção a solidariedade que os liga ao todo é como se um dos planetas que giram ao redor do sol mudasse de dimensões e peso este fato isolado acarretaria consequências gerais e transtornaria o equilíbrio de todo o sistema solar para exprimir para exprimir o plural é necessária a oposição de dois elementos o foot foot ou foot fit são dois processos igualmente possíveis mas passou-se de um ao outro por assim dizer sem percebê-lo não foi o conjunto que se deslocou nem o sistema que engendrou o outro mas um elemento do primeiro mudou e isto basta para fazer surgir outro sistema é aquela ideia da rede do sistema que é que tudo depende de tudo então se você muda qualquer elemento o sistema inteiro causa um ripples 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 exatamente massa mas a Cecília como é que a Cecília está a entender aqui o que o Jorge falou já agora para sintonizar porque eu acho que o Jorge foi para a tecnologia teve falou de física também mas e a Cecília como é que está a ouvir? é bom eu percebi o básico assim que uma pequena mudança apesar de fortuita ela tem na língua muitas vezes ela deu o poder de fazer um não sei qual foi o termo que ele usou foi o reboot ripple ripple como está vendo na superfície é na superfície de um lago se ele jogar uma pedra faz ripples as ondinhas ah então ele tem o poder dessa mudança às vezes de fazer um reabatimento em todo o sistema isso isso verdade massa é isso e na prática a gente vê que é assim uma pessoa qualquer começa a dizer fortuitamente ela entendeu a palavra de um jeito começa a dizer desse jeito ela tem algum carisma a palavra começa a se espalhar a partir dela e agora todo o sistema está ripple olha você sabe que eu vou falar um exemplo meio besta aqui mas eu não sei se tem alguma coisa a ver mas assim a gente lá em casa tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa e ela às vezes falava determinadas palavras ela falava de um jeito diferente e não era a maneira correta de falar eu vou dar um exemplo por exemplo eu falava iogurte ela falava iogurte ela botava o r no início e aí meus filhos eram pequenos e ficavam não somente ela não somente ela não somente ela ela falava lá em casa mas ela falava o que a comunidade dela falava da maneira que a comunidade e aí o que acontece teve uma capacidade de mudar o sistema lá em casa porque meus filhos começaram a falar iogurte todo mundo sabendo que a palavra é iogurte só que a gente começou a achar divertido falar iogurte e agora todo mundo adulto lá em casa quando só está a família não tem pessoa de foda essa moça que trabalhava lá em casa nem trabalha mais e lá em casa a gente tem essa brincadeira de pega aí iogurte é um private joke é um private joke muito bom mas porque ficou assim a gente ninguém achava que ela ninguém ficava vamos dizer assim ridicularizando ela não era assim era porque é uma pessoa que a gente tinha muito carinho por ela pois é isso Cecil eu acho que o seu exemplo não é besta tem outros o seu exemplo não é nada besta tem outros eu acho que se muda muito pelo humor sabe o humor tem uma capacidade assim de fazer algumas mudanças a impressão que eu tenho também a comunidade falou assim agora por humor as pessoas acharam engraçado e as pessoas ficam falando e eu tenho um exemplo imagino que agora a Cecil tinha uma família celebridade vocês tinham um canal no Youtube e tinham milhões a assistir e andavam vocês a dizer iogurte 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 pronto no outro estado no outro estado já vai estar o português daí do Brasil ia falar iogurte isso é ótimo aí dependendo da capacidade de influência do grupo a coisa fica exatamente por exemplo no Recife tem esse joke assim de linha reta tudo em linha reta e aí é um negócio que só a gente entende e agora o Brasil talvez já entenda alguma coisa e tudo pra mim que é o melhor no Recife é em linha reta sabe ninguém entende porque se você for falar que loucura é essa porque as pessoas adoram linha reta é por causa da Caixangá que toda a gente entrava ali eu e o meu pai inicialmente mas depois é inicialmente toda vez ele dizia entrava na Caixangá e dizia isso aqui é a avenida em linha reta a maior linha reta da América Latina no começo era até sério depois virou uma piada que todo mundo adora o carnaval já não é o maior do mundo mas é o maior em linha reta e quero ver quem é que vai medir e acabou João fez essa brincadeira lá com Scarlett Scarlett é a maior filósofa que é linha reta do mundo foi só uma besteirinha aqui isso é muito importante isso aqui e quando você muda são dois processos igualmente possíveis não foi o conjunto que se deslocou nem o sistema que engendrou o outro mas o elemento primeiro mudou e isso basta para fazer o outro sistema é o outro é o outro outro sistema mudou mudou um elemento é o outro sistema você não precisa renovar tudo para entende não essa palavra agora vai ser assim isso tem que ser isso não é isso não é o lado sincrônico sim esse é o lado sincrônico é onde é o que muda o sistema o diacrônico é horizontal não o diacrônico é quando muda o salto tem estado A eu volto a botar aqui a imagem porque a imagem é muito boa vamos olhar aqui a imagem aqui quando eles estão os dois no mesmo nível não é temos um estado esse é um estado é simplesmente mudou uma letrinha pronto ou um jeito de dizer é agora está-se no outro a diacronia que influencia a sincronia é exatamente aí dá da diacronia vai para a sincronia eu gostei muito dessas duas imagens dessa forma de explanar não é é muito boa em termos de diacrônico e sincrônico ajuda muito de fato ajuda muito eu tenho um professor no semestre passado que ele trabalhou toda a parte de conceito de subjetivação a partir dessas ideias de diacronia e sincronia acho muito bem é uma ótima metodologia foi muito foi uma metodologia brilhante sabe que você estudava cada cada filósofo que trabalhava o conceito de sujeito a partir de deca ele mostrava como era no momento e como as ideias são trabalhadas hoje sabe sim como aquilo é avaliado hoje muito legal eu achei muito bom já agora Jorge eu ouvi na fala da CCO eu ouvi os estados estes estados da língua é aquilo aquilo que o Deleuze e o Guattari tentam fazer no que é a filosofia o plano o plano é o estado sincrónico quando muda tu estás a fazer história não é faz sentido assim não aquele livro é mesmo totalmente tirado é muito genial eu adoro aquele livro aquele livro é muito bom eu estava tentando lembrar dele um dia desse Cecília eu vou já confessar eu preciso organizar eu preciso organizar o resumo que você fez guardar no lugarzinho aquele professor que eu eu mandei só para o mas eu vou mandar para o grupo tem um professor na Argentina que ele dá aula ele pegou as aulas dele que ele deu durante a pandemia e colocou no YouTube ele é muito bom se você conseguir entender o Marceliano mas ele é muito didático o assunto o assunto dele todos ele fala sobre a história da filosofia a história da filosofia é David Hume é Deleuze é Marx eu tenho muitas aulas e as aulas duram assim não são longas não são 40 minutos 34 minutos e ele é muito muito didático assim sabe mas se eu se lembrar atrás dele assim ele bota um livro ele tem uma ele dá a imagem dele mas atrás dele tem uma um instante cheio de livro e você vê do lado esquerdo dele ele vê lá o que é filosofia a abordagem dele é muito o que é filosofia manda para o grupo Jorge é muito bom para mim este paralelo é muito bom porque de fato quanto mais eu estudo este livro é a única coisa que eu ando assim de fato a estudar é este livro mais eu vejo os paralelos essa coisa a imanência o paralelo é o estado sincrónico não é fazer história a diacronia e lembra Jorge a Cecília talvez também lembram daquilo quando eu dizia assim quando o pessoal puxa os do departamento puxam as personagens históricas e mexem-nas como se fossem esqueletos para assustar e tirar o poder de criar veja como na língua isso não dá porque o avô dizia tá mas quer lá saber do avô eu estou na sincronia meu eu estou na sincronia você sabe que tem a coisa do do caos o caos é importante verdade o plano de imanência ele é construído em cima do caos porque não tem nenhum fundo o ser humano não tem nenhum fundo tudo que existe é inventado esse plano de imanência e o fundo e o plano de imanência revela o caos e a mesma coisa que a língua e a gente é que tem que a gente é que tem que fazer o trabalho de sair do caos é isso e esse é o esforço de toda a humanidade todo o esforço da humanidade é esse é um esforço e é também uma negação porque é muito é uma quantidade muito grande de gente que nega isso muito bem eu gosto de negar podem negar o que quiserem eu vou partilhar com vocês como é que eu estou a falar eu estou a ver assim eu me converti num semiota como é que eu vou dizer não é bem não é bem assim eu quero mesmo ser justo eu não é bem me converti eu de repente descobri que tenho um superpoder estou lá a sério mas eu podia estar blá 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 não pronto eu acho que tenho um superpoder e o superpoder é este eu estou a ver que tudo são línguas tudo são línguas tudo são línguas tudo, tudo, tudo literalmente tudo eu agora venho assim para casa olhar o que é que significa este caixote do lixo o que é que ele está dizendo e eu faço sempre este exercício na minha cabeça que coisa boa que coisa interessante olha só como é engraçado olha só que engraçado eu olho para o caixote do lixo que foi posto à frente da casa ok e eu faço a análise semiótica instantânea significante é o caixote do lixo aquele verde que está parado ali é aquilo do significante a forma dele qual o significado é contextual porque eu vejo que o caixote do lixo na rua para a pessoa que botou tem o significado de despejo do lixo para quem conduz o caminhão e vai botar para vai recolher quer dizer recolha do lixo pode recolher está cá fora ele pode recolher então tem um significante e um significado o significado é igual entre as duas línguas e na de cada um na de cada um significa estas duas coisas a mesma coisa o mesmo significante então agora vejo assim várias línguas e eu posso saltar entre elas e com isso eu descobri que posso emanar corpos nas línguas que as pessoas falam do tipo está a falar fisiquês o cara vai começar-me a falar a língua da física que é o fisiquês eles falam fisiquês se eu não sei a língua eu não posso lá chegar a achar que sei porque eu não podia fazer isso em chinês em chinês sim sim e há e há ele fala muito bem não dá não dá mesmo outra eu vou usar o paralelo para vocês verem esta imagem é tão boa vocês veem imaginem duas pessoas vocês estão a vê-las na rua ok uma está a falar em inglês outra está a falar em português ok elas estão a falar cada uma na sua mas nenhuma delas percebe a outra ok nenhuma delas percebe a outra e está o inglês a dizer assim you have to speak in english e o outro está a dizer tu tens que falar em português e eles estão assim brigando e isto é as conversas todas que vocês estão ouvindo as pessoas a falar diferentes línguas e nem se dão conta e os ingleses para serem entendidos começam a falar bem devagar aí você fica com aquela sensação que você é a pessoa mais estúpida do planeta o exemplo batei o exemplo batei os sistemas são tudo línguas todos os sistemas são línguas é verdade todos e é o que o que do Leandro diz no livro para os signos olha aí que aprender que aprender é dominar um sistema de signos aí ele diz assim coloquei a tela no grupo não há aprendiz que não seja egiptólogo de alguma coisa beleza que frase boa acho que eu vou botar no meu Instagram quando você está por exemplo quando os médicos estão conversando com você sobre alguma coisa você vai conversar ele tenta mudar os signos isso vamos tentar falar o linguajar normal eu tenho uns amigos médicos quando eles estão conversando ali eles estão bebendo cerveja estão bebendo cerveja estão conversando quando eu chego junto você vê que é uma é um eles estão falando em hierógenfe eles falam muito de trabalho eles falam muito de trabalho eles estão falando ali estão usando os termos porque ir para a faculdade de medicina é aprender claro tem uma prática mas as práticas são guiadas pelos signos sem signos você não vai conseguir fazer a prática e aí quando você chega junto eles mudam eles param de falar é como se ele dissesse assim não sei o que é é como se estivesse falando uma língua estrangeira tu vês há estrangeiros que fazem isso estão a falar finlandês cheiram o cara estrangeiro e eles começam todos a falar inglês como é que eu vou aprender finlandês como? como é? é isso é engraçado mas paralelo com as línguas é tão rico que eu partilho com vocês usem porque é metodológico a gente se baralha rapidamente vou dar um outro exemplo código da estrada código da estrada é uma língua vocês todos os sinais de trânsito que vocês estão a ver é a fala a fala porque cada um individualmente é aquele vamos ver está sujo a cor já não é bem vermelho é está amorangado estou a entender mais ou menos o que estou a dizer está lá mas o plano da língua é todo o código todo o código da estrada e se espera que todo o condutor toda a condutora fale essa língua quando vê o signo vê ali o sinal ali é um sinal mas é um signo entende perfeitamente o que o sinal diz não vira à direita ela vai ah claro vou virar à direita pronto então o paralelo com a língua é super rico ok let's go let's go let's move on on y va c'est parti é verdade é uma opção pensar ei poxa no grupo francês o cara chega e coloniza com ele é verdade ai 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 e o pior é que eu não tenho a menor ideia fala aí em francês eu vou escrever aqui on y va on y va eu vou abrir aqui c'est parti c'est on y va não estou vendo você está escrevendo é ele ainda não enviou mas vais enviar não é pronto on y va ah on y va c'est parti on y va c'est parti ok on y va c'est parti terceiro essa observação nos faz compreender melhor o caráter sempre fortuito de um estado por oposição à ideia à ideia falsa que nos aprazia fazer a língua não é um mecanismo criado e ordenado mais uma vez deixa eu repetir por oposição à ideia falsa que nos aprazia fazer a língua não é um mecanismo criado e agenciado com vistas a conceitos a exprimir vemos ao contrário que o estado resultante da transformação não se dá para as significações das quais se impregna tem sim está fortuito foot fit e dele se aproveita para fazê-lo portador da distinção entre singular e plural foot fit não está mais bem aparelhado para isso do que foot e footy em cada estado o espírito se insufla numa matéria dada e vivifica e a vivifica essa perspectiva que resultou inspirada pela linguística histórica é desconhecida da gramática tradicional que jamais teria podido adquiri-la por seus próprios métodos a maior parte dos filósofos da língua ignoram-na igualmente e no entanto nada mais importante do que ponto de vista filosófico aproveitando aqui não dá para fugir está dito está dito foi dito a maior parte dos filósofos da língua eu imagino da linguagem não é os filósofos da língua porque isso é o pessoal da linguagem ignoram e isso isto é tão bom igualmente e nada é mais importante do ponto de vista filosófico e eu estou de total acordo com o Sr. daí eu brincar oh superpoder eu estou a ler este livro e eu nunca me senti tão apetrechado para pronto entrar na arena da filosofia bora lá puxando assim as mangas bora lá vocês querem discutir vou discutir com vocês venham lá não estou a ler o livro do Sr. nada é mais importante do ponto de vista filosófico o cara usa a língua e não sabe como ela funciona parabéns meu tu és muito bom imagina um piloto vocês sabem que todos os pilotos sabem de mecânica não é? na Fórmula 1 todos sabem sim todos sabem todos sabem de mecânica claro todos discutem o cara vai sair do carro o carro está a perder força num determinado ponto da pista quando o cara chega na box o cara diz assim é porcaria do carburador e os caras o cara vai para a pista outra vez o cara está ali para ganhar quando ele ganha ganha toda a gente ganha ele e todo o time eu sinto que na filosofia ir lá para a arena é assim a gente ok a gente pode se munir de todas a mecânica mas chega um momento em que o cara tem que pegar no carro e se largar na pista porque é a sincronicidade a sincronicidade não é ah se o Hegel vai-te foder o Hegel e tu e o meu Hegel e toda a gente meu eu estou na pista agora o Hegel que tu me estás a apresentar é o Hegel que vocês estão a apresentar agora não é o Hegel lá atrás esse Hegel lá atrás deixa-o lá estar porque ele ficou mas o que vocês estão a fazer agora com o Hegel me virem com os esqueletos do passado a dizer que isso é Hegel não vai funcionar comigo eu não tenho medo da assombração fez sentido para vós eu vou correr na pista embora ou o carro corre ou não corre se não correr eu já fico feliz de estar na pista será que ele não sei se eu entendi bem o que ele está dizendo aqui se a filosofia da linguagem deveria também ter uma boa noção de filologia filologia podia ser a filologia é mais ampla porque vai para a cultura não filologia não porque é muito ampla muito ampla tem um pouco então seria mesmo linguagem linguística seria linguística mais ampla linguística mesmo sincrónica e evolutiva que é para poder além de todo aquele sentido que dá da oposição entre a filosofia por exemplo da consciência e a filosofia da linguagem além desse sentido maior da mudança de direção da filosofia dentro da filosofia da linguagem ainda teria esse aprofundamento da linguagem é isso? da língua desculpe eu acho que a ideia principal aqui e é isso que ele está comentando é o seguinte a língua não é um mecanismo criado e agenciado com vistas a conceitos a serem exprimidos a exprimir a exprimir conceitos a língua não é um mecanismo criado e agenciado para exprimir conceitos exatamente no entanto no entanto não é no entanto a filosofia precisa da língua para exprimir conceitos não é pois e eu vou acrescentar e os filólogos são criadores de línguas artificiais cuja função é e a filologia problema resolver eu acho que o que ele está falando aqui filologia filologia é um entendimento de toda uma cultura passada toda em todos os seus aspectos o Vilámovites apresenta eu até botei em meio em brincadeira mas não é mais em relação à língua não 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 é é tudo tudo que compõe o povo grego tudo que compõe ah que engraçado eu achava que era bom em relação à língua não filologia pelo menos Vilámovites apresenta assim ele diz assim é se possível fazer porque as pessoas falam que porque as pessoas falam que o filólogo tem que conhecer pelo menos sete línguas línguas e dominar duas filólogo dominar dominar sete línguas aí aí eu acho que foi até aqui nesse grupo que eu ouvi isso alguém falou isso e eu estabeleci um pouco na minha cabeça que filologia estava bem relacionada com línguas mas eu acho ótimo ter dúvidas eu vou abrir eu acho ótimo deixa-me só abrir aqui o livro do Vilámovites que assim eu posso lhe mostrar no próprio livro do Vilámovites ele apresenta a definição da filologia e apresenta de uma maneira bem bem simples até então ele está aqui the nature of classical scholarship as it is still called thought it no longer though no thought it no longer claims acho que é though though it no longer claims the primacy of the epithet it implies is defined by its subject matter and so aqui the task of scholarship is to bring that bad world to life by the power of science to recreate the poet's song the thought of the philosopher and the lawgiver the sanctity of the temple and the feelings of believers and unbelievers the bustling life of market and port the physical appearance of land and sea mankind at work and play but he does philology vejam só o cara foi mais novo a conseguir aquela posição o cara aos 24 já estava a ser lá o professor não é de catedrático lá de filologia filologia caramba meu e depois pronto depois vais a tornar o filósofo que a gente hoje a gente sabe e a gente tem de reconhecer e ele pega daí claro poxa como não olha o Fred bem vindo Fred estou vendo agora que o Fred entrou pronto olha chegou um momento bom porque nós estamos agora a voltar para o texto a Cecília está lendo e nós vamos agora continuar a leitura ok pronto bem vindo bem vindo só situando o Fred nós estamos no capítulo 3 no artigo 3 a dualidade interna ilustrada com exemplos e aí a gente já está mais no final assim do meio para o final desse artigo depois vai ter um resumo também isso eu saí da tela para poder mandar mensagem para vocês entenderem que não é acomodação minha que eu estou chegando tão atrasado é porque é muita coisa de endoidar todos os afeitos a começar pela uma condição impossível de sobrevivência física eu estou operando um milagre de estar aqui falando com vocês ninguém ninguém que não seja um super homem poderia estar sobrevivendo à condição que eu estou vivendo mas então é só para vocês me perdoarem não ficarem mais não nem se preocupe com isso não ninguém nem pensa isso Fred a gente conhece suas circunstâncias conhece não aqui você mostra não aqui você mostra só nada demais então só isso só para eu não ser mais punido ainda do que eu já já vi punido sabe sim sim entendo mas aqui da boa Fred é mesmo um lugar seguro aqui o Fred chegou ainda bem o Fred conseguiu resolver o problema técnico foi o que apareceu tudo entrelaçado problema técnico com saúde e circunstâncias domésticas físicas de incidentes de acidentes de todo tipo e queda e dores paralisias tonturas AVCs micro AVCs a toda hora ela é louca eu estou sobrevendo e teimoso vai lá olha envelhecer não é fácil eu também estou no meu processo mas vamos em frente pronto mas Cecil vai valendo é tá bom bom então vou continuar certo certo cabe quarto os fatos pertencentes a série diacrônica são pelo menos da mesma ordem dos da série sincrônica de nenhum modo pois estabelecemos que as alterações se produzem fora de toda intenção ao contrário o fato de sincronia é sempre significativo apela sempre para dois termos simultâneos não é geste que exprime o plural e sim a oposição gast gast no fato diacrônica é justamente o contrário que ocorre não interessa mais que um termo e para que uma forma nova gest apareça é necessário que a antiga gast lhe ceda o lugar querer reunir isso aqui é importante demais isso aqui é importante porque é justamente essa coisa da a oposição a oposição é muito importante na sincronia você tem os dois elementos e é um elemento que justifica o outro gest sem o um laute aí em cima não significa nada se você não tem o gast no singular então o plural se justifica pelo singular e o singular também você tem o singular e você diz tem um substantivo que tem o plural qual é o plural o gest então as duas estão a oposição é importante na 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 sincronia na sincronia porque um um elemento não é isolado ele está no sistema está na rede está na trama então ele precisa do outro para se justificar enquanto que na diacronia é ele simplesmente acontece né e é substituído né que gest o gast desaparece né o que existia antes passa não existe mais ou seja na diacronia não interessa a oposição a oposição não existe um elemento desaparece em favor do outro enquanto na na sincronia um elemento a oposição justifica o significado de um de uma palavra está mutado eu vou fazer um spoiler aqui então apoio este é um spoiler à frente isto vai ajudar é exatamente o que o senhor está a dizer vocês agora podem testar vocês têm aqui esta imagem que vocês estão aí a ver não é o A aqui vai ser está aqui o A é a faixa das imagens acústicas a cadeia das imagens acústicas a cadeia e a B a dos conceitos então quando a gente vê esta imagem não é a cada imagem a cada imagem acústica a dita palavra vai corresponder ao conceito correspondente então alfa alfa linha B beta beta linha gama gama linha e assim por diante aqui deu para acompanhar o exemplo que o senhor dá é muito muito bom deixa eu só ver se eu encontro aqui pronto está aqui eu queria encontrar este preferimento eu vou até porque está grande ok deixa eu só ver se eu consigo botar para todo mundo poder ver aqui deixa eu ver se eu consigo acertar acho que sim vocês estão a conseguir ver tomo-se como exemplo o preferimento se tu aprender ok vejam só isto é o seu senhor a explicar o que acontece é que a gente quando está a falar o Jorge estava a dizer a oposição a coisa dá para entender abstratamente mas fica meio descolada a gente fica com esta dificuldade então aquela dica que eu disse vamos voltar à língua o seu senhor faz assim tomo-se o preferimento se tu aprender posso eu cortar essa cadeia depois de a e colocar se tua como unidade claro que não basta considerar os conceitos para ver que essa divisão é fácil imagine ficava a frase assim se tua aprender só se fosse um nome se tua não é mas não funciona como unidade linguística do mesmo modo cortar as nas sílabas se tua aprender nada tem tampouco de linguística o que significa dá um poeta consegue brincar com esta brincadeira mas na língua comum não não vai funcionar as únicas divisões possíveis são primeira se tu aprender se tu aprender não é e se tu aprender sendo elas determinadas pelo sentido que se anexar a essas palavras então na primeira se tu essa pessoa que está a me ouvir aprender pronto vai agora ficar a saber mais ou na segunda se essa essa pessoa com quem eu estou a falar vai prender a cachorra alguém do sexo feminino pronto deu para ver aí a coisa das oposições a gente é sempre na demarcação na delimitação na cadeia aqui na imagem da cadeia a gente vê não é a ver pode botar aqui na imagem da cadeia mais uma vez vai sempre corresponder nós sabemos intuitivamente nós sabemos quando qual é a divisão que tem de ser feita sabemos pelo hábito da língua porque a cada bloco de som vai corresponder o conceito o conceito esperado não é não 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 faz sentido assim porque isto foi spoiler eu fui muito para a frente só um minuto gente que estou com aqui só um minuto é isso trato trato desse sem problema pronto e agora a gente já está quase no fim aqui do do artigo não é pode mandar até trato obrigado olha eu acho este evento parte não é é um ótimo exemplo de como a língua se faz a Cecília está aqui a conversar connosco numa certa língua depois vai lá para o interfone e obviamente não vai falar no interfone nesta língua que está a falar aqui não é pode mandar e fala e o cara entende e tudo a língua tem esse esse lugar que a gente pode sempre recuperar e testar para que a gente não fique assim meio ah qual é a abstração que está aqui não é abstração são coisas observações práticas pronto olha será que alguém pode me substituir agora eu substituo eu faço isso posso então vou ter que falar bem rapidamente com a pessoa mas eu estou ouvindo de boa faça isso sem problema eu assumo então o lugar da Cecília então eu vou continuar de onde a Cecília deixou querer reunir na mesma disciplina patos tão disparos seria portanto uma empresa quimérica na perspectiva diacrónica ocupamos-nos com fenómenos que não têm relação alguma com os sistemas apesar de os condicionarem eu agora estou a fazer aqui o paralelo com a história da filosofia estudar filosofia é estudar a sua história até até mas sim porque condiciona agora agora que eu entendi aquele teu exemplo que você queria dizer foi foi é o antigo não é tipo os esqueletos eles botam pá não calma meu amigo calma é que ele disse isso Aristóteles disse isso isso e eles querem sempre silenciar sempre silenciar é sempre aquele movimento de silenciar Aristóteles diz meu diz o teu Aristóteles quem está a falar és tu bora lá vamos aqui para a sincronia bora vamos aqui para a sincronia e ver como é que isso funciona muito bom valeu Jorge pela conexão porque para mim olha mais uma vez hoje tu que botaste este livro no meu horizonte devo-te isso logo para começar e também devo por exemplo a noção de engenharia reversa ajuda imenso quando estou a fazer aquilo porque eu primeiro tenho que desmontar a máquina e depois tenho que montá-la como eu acho que ela funciona como ela funciona é a verdadeira crítica é a verdadeira crítica de desmontar a máquina olha agora veja veja o que ele está dizendo aqui que que a diacronia condiciona a sincronia porque uma modificação qualquer na diacronia vai implicar isso uma mudança na sincronia isso verdade mas não tem não tem relação com o sistema no sentido de uma mudança na diacronia faz desaparecer uma palavra e ser substituído por outra posso dar um exemplo é quando as pessoas dizem até popularmente dizem assim essa maneira de falar está errada e às vezes dizem de grupos inteiros esse povo não sabe falar sabe falar perfeitamente meu amigo não sabe falar na sua história isso é o seu problema isso é o seu problema na sincronia deles está a funcionar perfeitamente e Orgut funciona perfeitamente eles quando pegam pegam em Orgut galfo muito e está tudo certo virdo eu ouvi virdo pronto está a funcionar e para o mod para o mod que é uma que é um como é que ele diz é um você sabe que aqui se diz muito nas comunidades por mod eu fiz isso por mod de conseguir eu pensei no líder da ilha pensei dizia muito porque isso vem de é um é um relicário tem outra palavra que vem do por mod por maior por causa maior por mod boa por mod aí o pessoal diz por mod é uma corruptela né é uma corruptela da palavra pro mod pro mod pro mod pro mod se diz muito acho que ainda se diz pro mod mas é por mod é um é um é um iberismo né que ficou uma vez cara uma vez eu estava na biblioteca ali da federal eu sempre gostei de de ficar uma biblioteca que era vazia cara na época não tinha ninguém na biblioteca era impresionante e eu ficava olhando os livros né principalmente de literatura e tal e encontrei uma tese uma dissertação de mestrado que o cara fez uma espécie de uma ele visitou as comunidades de pescadores na no trecho do nordeste né pra recolher as palavras que eles falavam e a análise dele foi só essa né e ele notou que existia um iberismo assim trouxe as palavras que os portugueses trouxeram há 400 e 300 anos como as comunidades essa era uma digamos era uma hipótese de trabalho que as comunidades tão fechadas não sofreram influência de outras comunidades e guardaram aquelas palavras e retrabalhar claro mal fizeram a própria corrupitela e tal era isso que ele queria estudar né que massa ah que interessante muito interessante olha eu vou contar uma coisa bem rapidinha ah eu falava que é bem rapidinha mas é uma coisa que eu achei tão curioso sabe mas eu acho que você não terminou não vai fundo vai é uma coisa rápida eu viajei pra Unesco na época por conta de uma ONG um trabalho que teria que ser feito num grupo de pessoas que tinha representantes de cada país da América Latina e todos assim aquela frustração né todo mundo falava espanhol menos eu né só que a minha família é do sertão né de origem espanhola e no sertão eu cheguei a essa conclusão se usa muita palavra em espanhol que as pessoas entendem que são palavras que as pessoas falam errada estão falando errada entre aspas quando estão usando essas palavras aí no momento lá eu comecei a perceber que eles usavam essas palavras que a gente considerava errada e eu conhecia bem era eu via pessoas da minha família falando assim aí eu comecei a meter essas palavras na conversa sabe falando bem errado mesmo pro mod não é bem pro mod não tem outras palavras que eu me apoio agora mas eu comecei a falar e éramos duas brasileiras e as pessoas todas as duas com essa dificuldade do portunhol sabe e as pessoas falavam mas engraçado a gente entende muito melhor você do que a outra e eu ficava simplesmente falando as coisas as palavras que eu ouvia que se falava no sertão sabe então é uma coisa assim meio louca isso mesmo acho que ah mas eu me diverti demais sabe porque agora vou soltar mesmo toda aquela palavra Cecília isso é o que eu digo ganhar a habilidade de emanar corpos noutra língua porque a Cecília sabe como é na sua ok mas a deles é assim de boa bora lá agora emana esse corpo de saber linguístico lá fala eu adoro ouvi-la falar entendo tudo o que você está a dizer e você massa que bom assim já ganhou um montão de ouvintes pessoas com quem pode conversar eu tenho a impressão que é um pouco a fala não sei se é dos galegos de Portugal que falam talvez uma mistura eu realmente não consegui entender muito bem porque tem essa coisa da família há muito tempo atrás ter tido essa origem na Espanha e terem ido para o norte de Portugal e do norte de Portugal virem para o Brasil e ficaram isolados no sertão durante muitas gerações ficam menos menos sujeitas a outras expressões ficam mais o passado parece que mantém certas expressões e isso vai acontecer menos com a ah sim já mudou completamente as comunicações minha avó falava de um jeito e se comportava eu via pessoas na Espanha se comportando da mesma forma que meu avô se comportava na mesa sabe era uma coisa que eu achava muito gozada eu achava incrível assim meu avô tinha um jeito assim de comer e eu nunca tinha visto ninguém comer do jeito que ele comia quando eu conheci alguns espanhóis olha que engraçado se comem do mesmo jeito meu avô que eram as coisas são muito curiosas essas coisas muito são exemplos que acrescentam que enriquecem a maneira que me estou a ver é a confirma tudo que o senhor está a mostrar e o Jorge estava a dizer Jorge consegues recuperar o que? o que tu estava a dizer valeu não era isso somente o que eu acabei de dizer que as comunidades hoje são menos fechadas como era antigamente verdade são mais porosas você sabe por exemplo que a música nordestina a música nordestina não tem muito grande e por isso muito vaga mas se você entra no interior de Pernambuco a música daqui ela é em tom menor sobretudo em tom menor e por isso que tem um trato meio toda a música das cantorias são em tom menor e tem uma tristeza em tom menor e isso é uma herança isso é uma herança ibérica na época que os portugueses vieram estava sob influenciado é Moura e a música Moura árabe é sobretudo em tom menor então o que chegou aqui no Pernambuco é essa música em tom menor os frevos são em tom menor por isso que tem uma coisa meio triste os frevos tem uma tem uma 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 sonoridade triste parece que você as músicas fazem quase você chorar e aí as letras acompanham pira pira por a nossa não a música é frevo esta também é nordestina tem um frevo canção não essa é caipira de São Paulo São Paulo não frevo canção frevo canção tem um tipo de frevo é frevo canção é muitos tipos depois vocês analisem a música a música digamos principal quase manifesto chega de saudade ela começa com um tom maior menor e depois passa com um tom maior depois vocês ouçam que quando ela volta aí vira tom maior ele está lamentando que ela está longe e aí é tom menor quando ela chega de volta aí a música vai para tom maior que massa interessante muito interessante valeu foi um francês que me um francês músico que eu conheci lá na França que era amigo da gente que me assinalou isso nunca tinha notado ele está vendo que tem mesmo então vamos lá é muito massa ótimo éis outros éis outros exemplos que confirmarão e completarão as conclusões tiradas dos primeiros ok em francês o acento dado a hora eu vou fazer uma sugestão isto são só exemplos eles já foram lidos no francês eu proponho a gente saltar este pedaço todo porque vai ter aqui aí éis um caso mais notável no paleoslavo se lova a palavra faz vamos ver vários exemplos diacrónicos mas saltando logo aqui para as suas conclusões parece estranho à primeira vista que uma ideia tão particular como a do genitivo plural tenha tornado tenha tomado o signo zero mas é justamente a prova de que tudo provém por puro acidente está aqui o ponto importante estão a ver tudo provém por puro acidente podem tentar o pessoal lá quer quer porque quer segurar lembra imanência meu amigo imanência porque a filosofia que é tudo é tudo é contingência lembra não tudo é contingência até a batalha de Salamina o cara quer dizer foi pois foi se os caras tivessem perdido já não era pronto já não era é calhou ainda bem se calhar mas a língua é um mecanismo que continua a funcionar não obstante as deteriorações que lhe são causadas e ele aqui quando está a dizer eu faço o Jorge parou o francês ele está a fazer aqui uma série de afirmações engraçadas lembras de dizer porque tu paraste também nisto a língua é um mecanismo que continua a funcionar não obstante as deteriorações que lhe são causadas é porque uma mudança na diacronia não implica a destruição completa do sistema simplesmente aquela mudança na diacronia afeta a sincronia e pronto o sistema se restabelece é isso agora já inclui aqui é como se fosse uma variação na matrix você tem uma variação na matrix essa foi boa perfeito aquilo ali você tem uma rede e aí você modifica um dos laços da rede e a rede vira outra mas continua a rede exato continua a rede isso exato tudo isso que confirma os princípios já formulados e que resumimos como se segue a língua é um sistema do qual todas as partes devem ser consideradas em sua solidariedade sincrónica solidariedade solidariedade sincrónica é importantíssima exatamente como as alterações jamais são feitas no bloco do sistema e sim num ou no outro de seus elementos já podem só podem ser estudadas fora do sistema o cara vai estudar na diacronia ah era assim que os caras estavam fazendo entendi agora sem dúvida cada alteração tem sua repercussão no sistema olha outra vez aí o fato inicial porém afetou um ponto apenas não há nenhuma relação interna com essas consequências que se podem derivar para o conjunto não há nenhuma relação interna com as consequências que se podem derivar para o conjunto essa diferença de natureza entre termos sucessivos e termos coexistentes entre fatos parciais e fatos referentes ao sistema impede de fazer de uns e de outros a matéria de uma única ciência isto é assim para a linguística e é assim para a filosofia vão se foder uma coisa de agonia outra não é gostei da conclusão o cara abre o artigo eu agora boto aí já para vocês o cara abre o artigo a dizer a oposição entre os dois pontos de vista sincrónica e diacrónica é absoluta e não permite compromissos a oposição é absoluta não permite compromissos é metodológico não é isso os editores acrescentam em nota aqui nos encontramos diante de outro ponto crucial da exegese e da continuação das teses fessorrianas o pessoal quer mandar abaixo aqui é o pessoal do contra é o pessoal do não desde a publicação do curso de linguística geral que quase todos os intervenientes neste debate se pronunciaram a favor da superação da separação entre síncrono e diácono estas objeções vieram do lado histórico e do lado estrutural estão a ver todos a tentar para 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 combinar isto o problema é que como noutras discussões sobre o curso de linguística geral também esta sofreu um certo grau de equívoco destacado a rigor a atitude fundamental de Saussure é que a oposição entre sincronia e diacronia é uma oposição de pontos de vista ela tem portanto um caráter metodológico ela concerne o pesquisador e seu objeto e não o conjunto de coisas com as quais se ocupa o pesquisador a sua matéria isto não tem nada a ver com objetos que são isso isto é eu examinador vou olhar assim porque eu preciso eu não consigo fazer de outro jeito umas coisas influenciam num eixo outras coisas estão a funcionar no outro eixo não misturem se é para estudar a coisa para estudar como ela pode se estudar ele não disse que a diacronia não é importante ele não disse que a diacronia milita contra a sincronia são só dois pontos de vista diferentes são dois ciências diferentes só isso cara a diacronia não é importante claro que é importante mas é uma ciência diferente da sincronia mas ela não dita a sincronia aqui eu acrescentava ela não dita o cara ficou o esqueleto a dizer os romanos diziam eu eu quero que os romanos vão se foder aí eu volto mais mais uma vez aquele ponto quando você está dizendo uma palavra a etimologia dessa palavra é como se a etimologia fornecesse o sentido absoluto da palavra que a gente diz hoje isso não é verdade isso não é verdade pode ser que aquilo ali esclareça dê uma luz mas não determina a maneira como hoje a gente fala aquela palavra a etimologia quando se abre como se fosse uma verdade absoluta a etimologia diz isso pronto o que é que eu quero saber como os romanos diziam eu digo hoje assim significa outra coisa perfeito eu estou nessa então eu venho cito esta cito a nota ele abriu o artigo a dizer os dois pontos de vista não admitem compromisso esqueçam isso isto é metodológico depois eis porque a empresa quimérica botar tudo na mesma disciplina o pessoal que afirma que a filosofia é a sua história querias não querias gostavas mas não funciona assim não tudo boa se ele quiser falar essa língua eu só lhe vou dizer assim vais criar uma língua nova mas isso quero lá saber eu não vou aprender essa línguas artificiais mas há um milhão eu não quero saber primeiro então eu estou aqui vejam aqui esta primeira reflexão sobre porque é que botar na mesma disciplina não funciona os fatos diacrónicos não têm de todo como fim não têm de todo como fim de marcar um valor por outro signo não têm esqueçam isso qualquer fato diacrónico é um acontecimento que tem em si mesmo sua razão de ser é autopoético olha aí o de Lasgatari outra vez é autopoético puff por virtude de existir já se pôs na sincronia se dele resultarem consequências sincrónicas particulares essas consequências lhe serão completamente estranhas serão completamente estranhas à diacronia não à sincronia à à à à qualquer fato diacrónico é um acontecimento que tem em si a mesma razão de ser se dele resultarem consequências de sincrônicas essas consequências lhe serão ao diacrónico ao fato diacrónico exato é estranho porque a diacrónia não tem nada a ver com a sincronia mas influencia influencia a sincronia mas é estranho se na sincronia mudou essa questão e ela quando muda muda fortuitamente é sempre um acaso sempre um corte do caos o caos cortou agora a gente se dá então o segundo aqui nesta segunda reflexão a segunda reflexão é os fatos diacrónicos não tendem sequer a mudar o sistema os fatos diacrónicos isto é bem importante está lá assim no meio o texto tem muitos exemplos mas quando o cara isola fica poxa os fatos diacrónicos não tendem sequer a mudar o sistema como mencionado anteriormente jamais o sistema é modificado diretamente jamais eu vou clicar aqui no mencionado anteriormente olhem aqui eu acho que fui parar ao lugar errado será? poxa eu queria parar ao lugar certo deve ter feito confusão não importa opos se eu vai lá por trás eu não quero saber eu vou achar por mim então está aqui então tem que fosse assim que eu encontrei outra vez como mencionado anteriormente jamais o sistema é modificado diretamente tomado em si mesmo o sistema é imutável é sincronia tomado em si mesmo tomado em si mesmo enquanto sistema ele é imutável ele tem aquela estrutura a gente está a analisá-lo a gente está a ver hum é assim que funciona agora se a gente vai ver o código olha mudou vai funcionar de maneira diferente agora mudou de sistema estamos no outro a qualquer momento apenas alguns elementos são alterados sem levar em conta a sua solidariedade em conta a solidariedade que os liga ao todo eles não estão a cada alteração não chega ah espera porque o plural antes era bora fazer meu amigo deu fazer assim se o plural agora estava-se a dizer com S e agora passou-se a dizer com I não mudou porque ah sim o sistema antes é você não muda o sistema você só muda os elementos é isso que ele está querendo dizer que o sistema jamais o sistema é modificado o exemplo é tão bom porque os exemplos do Sussure são assim ah agora entendi para demonstrar que as alterações linguísticas se dão de forma isolada sem levar em consideração o sistema como um todo o Sussure recorre em paralelo se hipoteticamente um dos planetas que gravitam à volta do Sol mudasse de dimensão e massa ele lá está a poar não é? mas ele tipo agora nós dizemos massa então eu já traduzi massa então vocês podem imaginar tem o nosso sistema solar imaginem mesmo que Mercúrio não se calhar mais lá para a frente tipo Marte Marte ia mudar de tamanho ficava por exemplo muito mais massivo bum todo o sistema todo o sistema gravitacionalmente ia mudar todo todo as posições dos planetas iam ficar iam se alterar o próprio Sol e o balanço do Sol ia ser diferente também e no final o estado que ia ficar depois dessa mudança a gente ia poder ver olha agora estamos de novo no outro estado sincrónico mas aquela mudança quando aconteceu bagunçou todo o sistema bastou aquela a ripples algo similar se passa quando os elementos linguísticos se alteram nessas mudanças particulares o sistema vigente não se altera como um todo tampouco se assiste à substituição de um sistema por outro o que se passa é que cada alteração de um elemento do primeiro sistema acaba sendo suficiente para fazer nascer outro sistema não era necessário o suficiente algum comentário? aí você não muda o sistema você muda o elemento do sistema e o sistema tem repercussão e vai a ripple através de todo o sistema ele está reforçando ele já falou isso eu aqui estou a fazer isso é o resumo a falar de como eu resumi eu tirei os exemplos todos os exemplos etimológicos isso eu os tirei guardei-os nos lugares relevantes que não são necessários eu acredito nele ele sabe fazer melhor etimologia do que alguma vez saberei fazer então terceira reflexão os estados linguísticos são acidentais olha aí é o corte do caos o corte do caos os estados linguísticos são acidentais o plano de imanência é assim cada plano de imanência naquela aquela apresentação de Lazy Gattari corresponde não é? cada plano de imanência vai corresponder aqui a cada estado sincrónico é e você modifica um conceito você modifica um elemento do conceito e você modifica todo o plano de imanência todo o plano de imanência está ali mas pode não ser suficiente para fazer mudar o plano de imanência pode ser pode não mudar é isso é isso é e o Ducato talvez é o Ducato aquela mudança de Ducato no cogito e de Descartes isso o o o o Cogito o Carte teve mais impacto nessa língua na língua filosófica que abriu uma nova era certo temos um novo plano começa será? mas por hoje é no sistema de signos não é? no sistema de signos agora e depois estão os outros todos o Espinoza a gente sabe que está na está na mesma língua que o Ducato na mesma língua não no mesmo plano mesmo estado mais ou menos mais ou menos repara mudanças haverá sempre se tu for sempre analisando a história do português tu vais ver que o português nos anos 40 do século XX se fala diferente do português que se fala em Portugal agora ok? verdade mas não mudou tanto ele vai dizer isso à frente também mas não mudou tanto que seja que seja uma nova língua uma nova língua exatamente é outro estado da língua o outro estado da língua quando muda quando tens assim tipo pronto estás agora estás noutro noutro estado estou aqui com o Spinoza com esse exemplo não foi muito não sei porque o Spinoza o Spinoza não continua quem são os pensadores modernos? mais ou menos uma história o Spinoza o Spinoza é monista e Descartes é dualista mas ele está em resposta não é ele está em resposta ele pega no que o Descartes diz massa então leva à frente a língua então a língua já está tipo como que a evoluir chega a Kant evolui outra vez chega a Hegel evolui outra vez e ela está a evoluir claramente está a evoluir a responder chega a Nietzsche passa o rodo chega a Nietzsche passa o rodo pronto olha aí o que acontece com o Nietzsche é essa coisa assim é a mesma língua? é mas sem Descartes sem Kant sem Hegel não existiria Nietzsche sim mas está bem aquelas coisas eles não eles influenciam mas não determinam como como os fatos diacrónicos também eles têm eles têm repercussões mas eles não determinam porque o golpe do caos faz com que ali naquele momento ali a coisa seja completamente aquela não é outra é imanente é imanente imanente assim eu acho o paralelo entre os dois livros super fértil super fértil para entender ah não assim assim tem uma professora tem uma professora que ela é especialista em Deleuze que ela diz que Deleuze nunca deixou de ser estruturalista a opinião de Scarlett é diferente ela disse que com Guattari ele deixou de ser estruturalista Scarlett é Scarlett Marton que é a nossa professora ela é a maior especialista no Brasil de tanto que ouvi dizer mas eu eu ouso discordar dela sobretudo porque o livro que ele escreve com Guattari o que é a filosofia é profundamente estruturalista então já é um A é o último é o último livro é o último o cara quer ganhar discussão essa professora lá na Terra ela diz explicitamente no livro que ele nunca deixou de ser estruturalista então é uma questão é porque o estruturalismo é uma coisa engraçada quando puxam quando puxam do termo eu eu aceito logo que o termo tem pelo menos pelo menos assim à partida tipo dois usos um é um bem técnico bem técnico bem do jargão da área outra como uma acusação como um insulto um rótulo que serve para o cara tirar da frente ele é você é relativista já dá não preciso falar com ele você é qualquer coisa x e o cara desaparece da frente tem esse vamos dizer esse uso meio popular mas popular assim num sentido assim até de pronto infelizmente acontece mas está bom eu aceito então se a estruturalista for nesse sentido assim popular tipo meu o Deleuze nunca deixou de ser estruturalista na versão popular ele parece uma acusação não não é isso 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 não é problema nenhum ele se manter estruturalista no termo técnico como a tua professora apresentava está perfeitamente ele nunca deixou de ser porque ele sempre praticou este método eu acho que é difícil você deixar de ser estruturalista uma vez que você conheça estruturalismo como a gente está fazendo é difícil você deixar de ser estruturalista você começa você começa a se entranhar desse negócio desse se impregnar né e fica difícil você sair dessa e tem o isso você sabe que os pais estruturalistas sobretudo a teoria que eu estudei na na França ela é muito interessante porque estuda que as ideologias depois eles substituíram ideologia por pontos de vista os pontos de vista estão nas palavras né então é é uma uma maneira de você encarar e você quando fala você escolhe como como as palavras são ônibus uma palavra não aponta para um significado né é tão boa essa eu nunca tinha ouvido eu adorei as palavras são ônibus ótimo é essas palavras que carregam uma série de significados dela e tem um termo que a gente usava que a gente usa nessa teoria que é cristalização ou seja o ponto de vista cristalizado na língua na palavra né quando você fala você vai você escolhe o ponto de vista que você prefere prefere ou prefere até inconscientemente você sai escolhendo e quando você vai vai falando você tá fazendo escolhas dos pontos de vista que estão cristalizados nas palavras até por ato falho o ato falho também é isso você escolhe sem querer um ponto de vista e aí tem toda uma tem uma uma cadeia desses pontos de vista né você pode fazer uma cadeia como se fosse pares sabe depois se quiser depois eu explico e aí o meu objetivo era justamente transformar esses pares de 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 dos pontos de vista né numa estrutura informática numa estrutura computacional né pra poder programar finalmente né essas coisas mas e mais o fato que estás a casar com outras coisas só confirma o que a gente está a observar então esses pares que você se refere não são na área de filosofia são na área da área de linguística mas aí eu descobri no meio do doutorado quando eu não terminei que eu precisava de filosofia ah porque o professor o professor que é o o o criador desse dessa teoria ele era filósofo de origem e aí ele vai falando você não aí ele tinha ele era muito engraçado porque eu assisti aula com ele ele já estava bem velhinho ele ainda está vivo tem mais de 90 anos ele tinha já na época ele tinha quase 80 né e ele ele fazia a palestra dele com a mulher dele do lado bem mais nova que ele né mas a palestra era dela não era dele e ele mudou ele mudou o sistema e pra ela né ela tinha a teoria dela que era essa teoria né que ela dava na mas ele põe ele do lado entendeu e aí ela fazia quando vinha uma questão filosófica ela se virava pra ele coitado ei que massa você veja que casamento maravilhoso é um time é um time agora vai falar o team member que fala da filosofia eles fizeram a transdisciplinaridade no casamento isso porque ela acho que ela de origem ela era matemática algo assim e partiu pra filosofia mas era uma era interessante porque ela na 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 em Paris que era muito interessante porque você tinha vários seminários várias salas todos os seminários ao mesmo tempo né e era o nome dele é Dick Rowe ele é ele é ele é inglês conhecido na França Dick Rowe mas que inveja que eu tô nesse casal é a teoria do eu e minha marida a gente se dá muito bem na diversão é integração perfeita da teoria de topós os topós são pares sabe conceituais é um que interessante porque é assim uma rede uma palavra é explicada por outra e essa aponta pra outro par que é explicado por outro e no fim da cadeia tem uma consideração, bom ou mal? Você faz essa consideração de bom ou mal, você faz o tempo todo. Você vai comer uma fruta, ela é bom, está bom ou está ruim. Mas tem as graduações também, melhor e pior, mais maduro, menos maduro, etc. Isso tem um componente cognitivo profundo, é muito interessante. São as escalas que a gente chama de escalas. Eles chamam de graduações. É um sistema gradual. É muito massa. Na minha área, quando a gente consegue fazer essa gradação e validar a gradação, aí chama-se a escala, aí você tem várias pessoas que trabalham, a escala de Likert, que é muito famosa, a escala não sei de quem, sempre tem uma coisa, a escala de Duval. Você falou em escala, a gente usa também a escala nessa teoria, tem uma escala. Mas assim, a ciência trabalha com a escala. E por que a filosofia quando trata da linguagem, trata como se apontasse para uma coisa em absoluto? Que é justamente a língua humana utiliza escalas para falar do jeito. é de certo, é de certo, é de certo. Que é terminado? Vou, vou, vou já. Eu estava só aqui porque eu estou a tentar corrigir lá o lapso enquanto vocês estão a falar. Mas tudo está a bater certo. Tudo que estou a ouvir é assim. Está, bate certo. E este entendimento, como tu estavas a observar, eu também estou um pouco assim. Como o cara começa a ver, estruturalmente, e o cara não consegue desver assim. O cara já não consigo. Eu estou a ouvir qualquer coisa. Está uma pessoa a falar comigo. Qualquer coisa. E eu estou a ouvir. E de repente eu estou a ouvir a estrutura do que ela está a dizer. Tem particulares. Mas muitas das vezes os particulares eu não tenho acesso. Exemplo, o cara está a falar fisiquês. Eu não tenho acesso aos detalhes. Não tenho. Mas posso entender que o cara está a falar fisiquês. olha, ele está a falar esta língua. Eu posso estar lá. Só para ouvir e reconhecer o que o cara diz. E eu digo, ok, parece bem o que estás a dizer. No que sei. O cara diz, o segundo quark, qualquer coisa, bate certo para mim. Então funciona dentro desse sistema. Agora, tenho como deixar de ver estruturalmente? Eu sinto que não. A partir do bem que se vê, não. A quarta reflexão é os fatos diacrónicos não são da mesma ordem que os sincrónicos. Não são da mesma ordem. Como as mudanças se produzem para lá de qualquer intenção o fato diacrónico nem sempre é significativo. Podemos até imaginar na criação de conceitos o cara cria. Está bom? Ah, está lá. O cara publicou em 1930. Ah, mas diga que quis saber. Fiquei ganhando de novo a discussão com isso. Não foi significativo. Já o fato da sincronia é sempre significativo. Ele é sempre significativo. Porque é na sincronia vamos dizer eu estou-te a ouvir o que tu estás a dizer tem que fazer tem que fazer sentido para mim que estou a ouvir. Tudo o que tu vais dizer tem significado. Vamos dizer o cara diz não vamos pegar nesse exemplo não até que sim e depois vai dizer o que for eu entendo porque eu sei estou dentro do fato da sincronia eu entendo que esse não não é não não é vou-lhes dizer o que tu disseste mas não quero incomodar estou a pensar estruturalmente eu dentro da estrutura ele tem essa função não é a palavra em si é o papel que esse signo desempenha na estrutura que é uma é uma uma locução uma locução de abertura de discurso não quero tomar muito tempo obrigado pela oportunidade de ocupar o mesmo lugar vou vou ser breve é a mesma coisa não ainda é mais breve para dizer a mesma coisa depois o que o cara vai dizer para mim pronto agora eu estou dentro do fato da sincronicidade eu entendi esse pedaço que não tem nada a ver com o que vem depois e o que vem depois eu entendo dentro da própria sincronia e vendo as coisas todas todas sempre amarradas de acordo com o significado possível da sincronia tudo é significativo podíamos imaginar como exemplo quando a pessoa quando a pessoa começa a dizer qualquer coisa e o cara se perde não é vamos dizer o cara tem duas oportunidades deixa o cara se perder ou diz assim não estou a entender o que estás a dizer no fato da sincronia no fato da sincronia tudo é significativo se o cara se perde o cara já não está lá deixa eu testar aquele fato aquele fato agora deixou de ser significativo portanto já não é o cara já cada um está agora noutra no seu próprio estado sincronico mas não estão eles não estão ambos a partilhar o estado sincronico na diacronia podia ver olha o que se passou ali o cara o cara se perdeu ou o cara qualquer coisa o fato diacrónico pode não ter significado nenhum aí foi quando começou a bater o cogumelo e o cara depois começa a dizer um montão de lorota parece ao cara que está a ouvir está a fazer sentido para vocês não? os fatos sincronicos são sempre significativos sempre diacrónico não é sempre nem sempre podem ser mas nem sempre pode haver uma mudança qualquer mas o cara publicou o artigo era mesmo isso que a gente hoje está a entender pois é na altura não foi significativo hoje se calhar está a começar a ser talvez pronto tens um livro de filosofia acidental sem dúvida aqui isto agora vai ser pois o ponto 4 e pronto pronto deixe-me só ler esta parte corolário apoiados em múltiplos exemplos esta parte do fim do artigo se o senhor chega ao seguinte corolário a língua é um sistema onde todas as partes podem e devem ser consideradas na sua solidariedade sincrónica isto porque as alterações não se fazem jamais sobre um bloco do sistema elas acontecem sim sobre um ou outro dos seus elementos o que o Jorge já apontou estava a mencionar como tal essas alterações não podem ser estudadas senão fora do sistema fora na diacronia se o senhor detalha embora sendo verdade que cada alteração tem repercussões no sistema a rigor o fato inicial diz respeito a um ponto apenas consequentemente ele não tem qualquer relação interna com as consequências que possam adivir para o conjunto daí que esta diferença da natureza entre termos sucessivos e termos coexistentes entre linguística evolutiva e linguística sincrónica entre fatos parciais e fatos referentes ao sistema parciais e diacrónicos referentes ao sistema sincrónicos interdita de fazer de uns e de outros o objeto de uma única ciência e de outros e de outros e de outros